Não consigo encontrar nenhuma palavra pra usar nesse momento. Pedir desculpas, pedir perdão, me ajoelhar diante de você. Nada disso eu acho que seja suficiente pra demonstrar o que eu tô sentindo agora. Não se preocupa com isso. Entenda bem, Jorge, eu não tô te culpando de nada. Você, livre, pode fazer da sua vida o que você quiser. Eu também não tô movida por nada que tenha acontecido que seja referente ao que você viveu com essa moça quando vocês tinham 18 anos. Eu não me choco com essas coisas. Eu me acho suficientemente madura pra enfrentar isso sem me sentir chocada. Arrasando o meu afastamento é de sobrevivência. Eu não quero confusão. Eu preciso me manter afastada de qualquer problema que possa atrapalhar a minha vida agora. O meu trabalho. Eu passei muitos anos fora, tô voltando pro Rio agora, tô recomeçando a minha vida. E eu percebi que, ficando ao seu lado, eu não vou ter tranquilidade. Eu saí da tua casa ontem, atordoada, confusa, sem saber o que fazer. Mas uma coisa era certa. A nossa relação acabou. Acho até que por uma medida preventiva. Entende? Simone, tem que existir um jeito, tem que ter uma solução pra gente resolver essa história sem que pra isso a gente precise terminar a nossa relação que começou agora. Meu Deus, é tão bonita, Simone. O tempo. Essa é a única maneira de resolver essa questão. O tempo. Eu não posso nem pensar em continuar agora, Jorge. Mas quem sabe, um dia, não sei, talvez, quando essa cena horrorosa de ontem à noite sair da minha cabeça. Por enquanto eu quero ficar sozinha. Sem compromisso com ninguém. Pra eu poder pensar direito no que eu vou fazer da minha vida. Do meu trabalho. Manil. Jorge. Por favor. Por favor.